É uma venda distante China. Uma guerreira. Mestre em artes marciais. Sai Ali está chegando. Estamos todos esperando a chegada de Sai Ali no Smackdown. Mas querendo dar um convidado, ele também que está chegando no Smackdown, Ridge Holland. Ridge, na semana passada, você disse muitos elogios sobre o homem que você chama de ídolo, o guerreiro Shames. Eu falei do coração, Kelly. Shames é o meu ídolo. E de onde eu venho, em Livisage, England, se eu quiser fazer 10 libras, eu vou e tiro a cara de dois caras. Eu nunca pensei que ia sair da minha cidade natal, até eu ver o Shames na televisão. O que eu fiz, lutando como eu lutava, fazendo uma vida como um guerreiro no ringue, machucando as pessoas. Seamus me mostrou o caminho. Seamus me mostrou o caminho. Mas a atitude dele ultimamente, olha, olha, se eu estou avisando a você, garoto, cuidado, cuidado, hein. Cesaro, eu sei tudo sobre a relação de você com o Shames. Eu quero que você saiba que eu, eu vou substituir você. Eu e o Shames vamos ser uma dupla muito maior do que ele era com você. E se você não está gostando do que eu digo, você pode resolver essa história, ou comigo, no ringue. E se você não está gostando do que ele era com você.